Com muito carinho no programa Feijão de Corda Show Rosito de Paulo Fala O que mais eu preciso fazer Pra você pensar um pouco em mim Caro novo cartão de crédito posso te dar Uma mansão de frente pro mar Muito dinheiro pra gastar Caro novo cartão de crédito posso te dar Uma mansão de frente pro mar Muito dinheiro pra gastar Fique comigo nem que seja Um fim de semana Se você não gostar Pode partir Eu sei que não vai ser fácil Nem um pouco pra mim Mas vai ser bem melhor Do que viver assim Fique comigo nem que seja Fique comigo nem que seja Um fim de semana Se você não gostar Se você não gostar Pode partir Pode partir Sei que não vai ser fácil Nem um pouco pra mim Mas vai ser bem melhor Do que viver assim E vai ser bem melhor Que não vai ser 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 Um fim de semana Se você não gostar Pode tardar Sei que não vai ser fácil Nem um pouco pra mim Mas vai ser bem melhor E viver assim Fique comigo nem que seja Um fim de semana Se você não gostar Pode tardar Sei que não vai ser fácil Nem um pouco pra mim Mas vai ser bem melhor Do que viver assim Música 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 Música